Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se para reunião especial em comemoração aos 50 anos do pastor Márcio Valadão à frente da Igreja Batista da Lagoinha. O requerimento é de autoria do vereador Marcos Crispim. Informamos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara. www.cmbh.mg.gov.br Para presidir os trabalhos desta reunião especial, anunciamos a entrada neste plenário da presidente desta casa, vereadora Nelia Aquino, do vereador Marcos Crispim e de sua esposa, senhora Rosângela Macedo Crispim, acompanhados do pastor Márcio Roberto Vieira Valadão. A Câmara Municipal de Belo Horizonte. Convidamos também, vereador Irlã Melo. Pastora Angela Valadão, irmã do homenageado Pastor Flávio Félix, gestor da Igreja Batista da Lagoinha Pastor Richard Guerra, representando a Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil Pastor Paulo César, presidente do Conselho de Pastores da Lagoinha Para dar início a esta reunião, a presidência da mesa, vereadora Nelia Aquino Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião especial Neste momento, passo a presidência desta reunião especial para o autor do requerimento, vereador Marcos Crispim Todos de pé, em posição de respeito, para ouvirmos o Hino Nacional do Brasil Interpretado por Eduardo Botelho do Nascimento Ouviram do Ipiranga as margens plásticas? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas? E o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso. E em teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe. Gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, obras e o floral da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja o símbolo. O lar para o que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas segue esta justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil és do Brasil. Ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe. Gentil, pátria amada. Brasil. 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 Por tudo o que pensas. Por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és. Quero te agradecer por todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Filipe Barros Ítalo Gonçalves Atos Fantauzi E Samuel Chaves E Samuel Chaves Por este louvor Informamos Que a vereadora Flávia Borja Está presente Nesta solenidade Mas vai se ausentar Devido a um compromisso Agendado Anteriormente Registramos Registramos As seguintes presenças Pastores 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 Maria Fátima Maria Fátima Alves Leão Oswaldo Jesus Rodrigues Pastores Eusébio Ferreira Lídia Ferreira Cláudia Mares Emerson Coelho de Souza Marco Aurélio Vargas Pastores Eleazar de Rezende Márcia Carvalho Rezende Irani da Silva Gomes Roberto Xavier Marisa Vargas Pastores Cristiano Dias Gomes Melquiades Adão de Oliveira Rafael Alves de Oliveira Rodrigo Daniel Costa Pastores Roberto Leandro Macedo Breno Menezes Adelson Raposo Gleison Hernani Marques Júlio César Fagundes Pena Lázaro Henrique Soares Loren Irineu Missionários do Nepal Sul da África Sul da Sudoeste da Ásia Perdão viu gente Pastores Isaac Zalton Arlênio Leal Cláudio Serafim Viviane Zalton Zalton Carlos Roberto Marques Alves Superintendente da Rádio Rede Super Josiane Correia Lourdes Coordenadora do Seminário Teológico Carisma STC Neste momento convidamos a pastora Ângela Valadão para uma oração Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos que estão aqui na mesa que alegria estar aqui nesta noite para render ao Senhor graças uma homenagem a este Deus tão maravilhoso que nos deu o pastor Márcio nos deu em nossa família nos deu a Belo Horizonte nos deu para o Brasil nos deu para as nações louvamos a Deus eu quero só dizer algo quando Márcio nasceu a minha avó olhou o bebezinho era tão bonito o bebe tão bonito que naquela época de bebe Johnson a minha mãe disse ele é um bebe Johnson e o apelido dele foi baby baby a vida toda ele é o tio baby mas ele nasceu com dois dedinhos colados no pé um dos pés com o dedinho colado e a minha avó disse para minha mãe Arminda este menino foi escolhido por Deus este menino tem algo maravilhoso que Deus vai fazer através da vida dele e foi muito lindo em toda a caminhada em toda esta jornada nós temos visto que realmente Deus o escolheu e queremos agradecer ao Senhor porque Márcio você tem sido fiel ao chamado de Deus louvamos a Deus por sua vida vamos ficar de pé para orar nesta hora agradecendo ao Senhor Pai aqui estamos para te louvar aqui estamos para te bem dizer aqui estamos para te agradecer Senhor como nós cantamos há pouco com todo o nosso coração te agradeço meu Senhor por tudo que tu tens feito recebe a nossa gratidão pela vida do pastor Márcio recebe a nossa gratidão a Deus porque o Senhor um dia o chamou um dia o Senhor o separou de uma forma maravilhosa transformando a sua vida abençoando o seu coração e colocando em suas mãos uma tocha de fogo colocando em suas mãos ó Deus uma bandeira a bandeira do Senhor do Evangelho a bandeira a bênção do bem para o Brasil para o mundo obrigado pela vida dele que o Senhor continue abençoando os seus passos o seu coração a sua família a sua descendência as ovelhas que o Senhor confiou a ele como belo-horizontinos nós queremos te agradecer porque o Senhor o plantou nesta cidade para ser bênção para a nossa cidade para ser bênção para o Brasil para ser bênção para as nações recebe a nossa gratidão o nosso louvor e continue abençoando a vida do teu filho para que ele possa deixar este legado a Deus com milhares de outros jovens que como ele foram escolhidos pelo Senhor a ti toda glória em nome de Jesus amém amém podemos sentar muitíssimo obrigado registramos e agradecemos a presença do deputado federal Fernando Borja ex-vereador desta casa que também terá que se ausentar por compromissos agendados anteriormente neste momento ouviremos o vereador Marcos Crispim autor do requerimento que deu origem a esta reunião especial boa noite a todos graça e paz amém hoje quando aqui cheguei quebrando o protocolo não é mais uma reunião solene é um culto de ação de graça em homenagem ao nosso pastor Márcio Valadão e desde já eu cumprimento e agradeço porque a honra é nossa em poder honrá-lo diante de tudo aquilo que nós que somos Lagoinha temos vivido e não somente aqueles que são de Lagoinha como tem alguns pastores aqui convidados mas toda Belo Horizonte por isso o motivo dessa honra por isso o motivo de estarmos reunidos aqui não apenas para fazer menção de 50 anos de ministério mas 50 anos de vitória 50 anos de milagre 50 anos de famílias restauradas 50 anos de bênção ministradas de ensinamentos compartilhados e desde já eu cumprimento pastores que estão presentes Ivani Marlene Lívia Madalena Priscila Heloísa Cátila Virgínia Maria Osvaldo Eusébio Lídia Cláudia Emerson Marco Aurélio Cristiano Melquias Rafael Rodrigo Eleazar Márcia Irani Roberto Marisa Roberto Leandro Breno Ederson Gleison Júlio César Isaac Alênio Cláudio Serafim Viviane e também o Lauro ou Lázaro Henrique Louren Irineu os missionários ali no Nepal como brincou o nosso pastor Richalos no meio de um povo de estatura pequena grandes pastores ali para cuidar bem daquele povo Carlos Roberto que está ali à frente da nossa amada Rede Super Josiane coordenadora ali do nosso seminário Teológico Carisma poderíamos aqui fazer um discurso diante daquilo que está escrito mas daqui a pouco vamos ter um vídeo contando muito bem a biografia do nosso amado pastor mas sendo bem breve de antes de tantas coisas que hoje ainda ouviremos lembro né pastor Richard estávamos conversando ali enquanto entrarmos aqui para essa cerimônia quando estivemos ali pouco depois da eleição conversando com o nosso pastor onde recebemos ali a oração a benção e os conselhos e estava compartilhando com ele né pastor Paulo César que eu tenho prazer a honra de ter como meu regional e que muito tem me ensinado e eu sempre compartilho com ele e com os demais amigos pastores ali que para nós é uma grande honra ter o privilégio de ser pastoreado pelo nosso amado pastor Márcio e caminhar ao lado de tão grandes pastores e aprender e fazer parte dessa história maravilhosa que é a Lagoinha que o nosso pastor Márcio né não foi ele que iniciou mas ele foi usado por Deus e foi Deus que o colocou ao longo desses 50 anos tem o sustentado e tem feito que ela venha se expandir não somente como sonhava lá atrás né como muitos alvos 10% de Belo Horizonte mas hoje está através de Lagoinha global alcançando o mundo Lagoinha hoje está espalhado e se Deus quiser em breve até os confins da terra em cada país outrora falávamos né que em cada casa uma Lagoinha mas mais do que as casas de Belo Horizonte em cada casa do mundo nós ouviremos falar de Jesus e se tem uma frase que remete muito bem o nosso pastor estaremos fazendo o nosso amado Senhor Jesus sorrir e isso para nós é de grande alegria como dizia que enquanto estávamos ali o pastor Márcio nos aconselhando ele falou filho quando estiver naquela casa honre o nome do Senhor Jesus lá e todas as vezes que tiver oportunidade eu não esqueço dessa fala está ali o nosso pastor que estava aqui eu disse isso no dia da homenagem a Adonep quando o presidente me perguntou por que de escolher a Adonep para receber a homenagem e eu falei de uma frase que o nosso amado pastor Márcio disse ali na casa dele na sala filho todas as vezes que tiver oportunidade honre os homens e mulheres de Deus colocando o nome de ruas de praças mas aí nós fomos além falei não meu pastor eu comentava isso hoje com o pastor Richard porque se nós fomos colocar no nome de uma rua de uma praça a lei diz que essa pessoa já tem que ser falecida então nós vamos nomeá-la não é presidente nele e ela mesmo nem vai saber que foi homenageada então nós vamos colocar o nome num viaduto numa praça de alguém que já foi por que não homenagear alguém em vida pelos feitos e que grandes feitos né Deus tem feito através da vida do nosso pastor através desse ministério que nasceu no coração de Deus e então desde aquele dia nós sentamos ali a equipe falamos vamos homenagear sim os homens e mulheres de Deus mas não depois da sua partida não depois que eles estiverem com o senhor mas em vida porque lagoinha tem sido um instrumento de transformação enquanto conversarmos ali o pastor nos contava das experiências que ele teve quando veio para assumir lagoinha onde ele esteve ali visitando o bairro onde eu resido que é o alto veracruz a região no entorno olhando a igreja como recém formado no seminário antes de tomar posse de lagoinha e contando ali com detalhes as ruas no entorno a congregação onde ele visitou está lá firme e aí nós falamos por que não honrá-lo fazer menção porque como brinca sempre aqui a nossa presidente carinhosamente ela me trata aqui como um milagre somos um milagre verdadeiramente se aqui estamos foi o senhor que nos colocou aqui para fazê-lo conhecido para fazer com que o seu nome seja louvado e hoje aqui como essa casa é conhecida como casa do povo hoje ela não é somente a casa do povo ela é a casa de Deus onde estão homens e mulheres de Deus para celebrar para honrar esse ministério que transformou Lagoinha não é mais São Cristóvão é Lagoinha um bairro foi mudado porque a presença de Deus através desse ministério chegou ali e no podcast que gravei com o pastor eu contava com ele de algumas experiências está ali o Fernando trabalha conosco aqui Márcio também certa vez num dos cultos de terça-feira nós não está aqui hoje que um amigo nosso eles tiveram ali uma ideia o Alto Veracruz estava tendo um momento de violência muito grande e aí juntaram os irmãos de várias denominações pastor Márcio e eu contava isso para o pastor Richard e ele falou meu filho e então nós resolvemos juntar aquelas pessoas que brigavam sem motivo que de repente por coisas que vinham lá do passado que eles nem sabiam quem era cada um pegou um carro colocou eles dentro do carro e levou para o culto lá de terça-feira na nossa matriz eles não sabiam e chegamos lá na praça da fonte enquanto o culto acontecia e aí o motivo passou o Ronaldo com as batalhas espirituais lá pastor ezenete juntamos aqueles dois ali quando chegou um entrou para um lado para o outro nem sabia quem era apresentamos enquanto a palavra era ministrada apresentamos um ao outro esse aqui é o fulano de tal esse é o fulano de tal chamamos pelo nome e depois quando o olhou né Fernando quando falou apelido um do outro eram líderes do tráfico lá e hoje uma das maiores guerras que existia lá acabou acabou havia uma guerra de anos entre o cruzeirinho e o lugar lá chamado de buraco do sapo acabou não existe essa guerra mais então Lagoinha o ministério do nosso amado pastor ele vai além daquilo que é ministrado até mesmo no púlpito ali porque enquanto estavam pregando a palavra vidas estavam se rendendo lá fora Deus estava operando havia uma guerra espiritual e o reino de Deus estava saindo vitorioso então quando nós temos essa honra porque o homenageado hoje é o nosso pastor mas a honra é toda nossa porque se estamos aqui nessa casa é justamente para mudar o destino da nossa cidade para mudar o rumo da história da nossa nação e quando nós temos esse privilégio de poder honrar esse homem que muito tem abençoado as nações porque falo isso porque todas as vezes que viajamos para fora de Belo Horizonte ainda não tive oportunidade de sair fora do Brasil e quando nós falamos que somos de Lagoinha a referência meu Deus aquela igreja tão abençoada aquele pastor tão amoroso ele é daquele jeito mesmo sim ele é daquele jeito mesmo e poderíamos falar tantas coisas ao longo quando ele compartilhou conosco ali quando auxiliava o seu pai na sapataria ia justamente na região lá para terminar o serviço ali dos sapatos para fechar saia de lá para ir lá no Veracruz na Conde Deu onde tinha um sapateiro que terminava o serviço ali que o seu pai fazia quantos momentos quantas vitórias quantos milagres quantos testemunhos impactantes quantos momentos difíceis também quando nós oramos pela vida do nosso pastor no momento que ele teve aquele problema no coração mas Deus tinha mais além das vidas alcançados das lagoinhas que estão alcançando as nações que estão nascendo em várias nações não somente no Brasil mas em várias nações Deus ainda deu a experiência de comandar uma igreja onde muitas igrejas estavam nascendo ainda sem um tempo próprio em locais alugados aí vem uma pandemia como o nosso pastor gosta de falar Lagoinha não tem um orçamento igrejas sem orçamento em época de pandemia a importância da rede super porque quantas igrejas foram naquele momento abençoadas através não só das lives mas das ministrações da rede super quantos pastores que com a igreja fechada né Ilan quantas as nossas caixas de e-mail bombava aí né de pastores por saber que somos evangélicos vocês tem que dar um jeito tem que abrir as igrejas embora as nossas igrejas não fecharam estavam sempre abertas para receber uma oração para aconselhar mas os cultos não estavam acontecendo como de costume o nosso próprio pastor duas semanas atrás estava retornando depois de um período por causa da pandemia mas Lagoinha estava alcançando até mesmo os lares daqueles que são cristãos e principalmente daqueles que não são porque estavam recuso em casa e precisava de uma esperança de uma palavra de uma ministração de um louvor e então dentro de casa muitos foram transformados muito dentro de uma penitenciária foram alcançados por isso a razão de nós estarmos aqui hoje não é uma data apenas não não são 50 dias não não são 50 meses são 50 anos são 50 anos e aprove a Deus colocar no coração do nosso pastor o ano da vitória o ano para marcar que o Senhor continua no controle Deus continua sendo soberano ele continua no comando de todas as coisas e por isso algo assim que nos empata nós sabemos que verdadeiramente o Senhor nos deu um pastor segundo o seu coração que quando ali ainda adolescente o nosso pastor foi batizado com o Espírito Santo e resolveu atender o chamado do Senhor nós sabemos que era Deus preparando e Deus já sabia que eu e você estaríamos aqui nessa hora assentados homenageando este homem que através dele as nossas vidas foram alcançadas e por isso eu louvo ao nome do Senhor por fazer parte disso porque Lagoinha também tem transformado a minha vida Lagoinha também tem sido benção na minha vida porque eu nasci no lar evangélico eu compartilhava com o pastor Márcio quando fui ali entregar o convite pessoalmente com ele e falava do momento tão singular lembro minha mãe partiu agora no final do ano passado minha mãe foi mãe e pai porque meu pai partiu muito cedo então ela nos nos cuidou nos criou sozinha e uma das coisas que ela gostava muito ela sempre lembrava toda vez que a gente falava ela falava assim que a primeira vez que ela entrou em Lagoinha porque ela era da Assembleia de Deus e aí como nós fomos para Lagoinha ela foi conosco então a gente levava ela ali na matriz e ela ela nunca esqueceu que a primeira vez que ela pisou ali o pastor Márcio estava na porta recebendo abraçando e beijando ela ela nem lembrava qual foi a palavra que ele ministrou naquele dia mas ela nunca esqueceu que o pastor Márcio estava ali na porta abraçou e beijou se o nosso pastor hoje ora por governadores por políticos diversos autoridades diversas empresários diversos mas ele também cuida de órfãos e viúvas ele recebe a todos da mesma forma e hoje eu lembro que quando nós assumimos e quando tivemos o prazer de ser ali na época ainda estávamos com Rodinei e fomos ali para ser consagrado o pastor e o pastor Márcio nos ungiu a minha mãe ficou toda feliz toda alegre né dela ver aquele pastor que tão carinhosamente a recebeu ali agora estava ungindo o seu filho e o seu filho também ia se tornar um dos pastores nesse ministério e por isso nós louvamos ao nome do Senhor perdão por improvisar mas não vamos ficar aqui com discurso né escrito de forma vamos falar daquilo que o Senhor tem feito porque verdadeiramente nós temos a honra de ser pastoreado a honra de ter alguém a qual o próprio Senhor colocou para ser o nosso líder aqui como o pastor Márcio gosta sempre de lembrar tem várias maneiras de levar o evangelho ninguém aqui embora se imitássemos a fala o jeito de pregar do pastor Márcio para nós seríamos uma honra mas ninguém aqui é obrigado né não somos assim ensinados de falar ei filho mas ao contrário ele entende a individualidade de cada um de nós essa semana eu fui visitar um pastor e ele falou assim eu lembro o dia que eu conversei com o pastor Márcio e a respeito de Lagoinha e ele falou filho você pode fazer e o que eu tenho aqui para fazer em Lagoinha é tão grande tantos pastores ele falou filho você pode fazer qualquer coisa menos pecar trabalho tem muito e tem muito trabalho a Ceara verdadeiramente é grande imagina nesses 50 anos então que Deus em Cristo continue abençoando o senhor pastor Márcio que ele continue te fortalecendo te dando saúde vigor sabedoria porque cada pregação sua é um estudo sempre levando ali como fala no nosso discipulado estão com a caneta com o papel aí do lado então sempre que para terça-feira agora estamos de férias coloco um papel do lado ou então pego o celular e vou anotando todas as referências que ali são dadas porque isso são riqueza são tesouros preciosos e Deus tem me dado muita graça porque além do mais tem sentado ali com o nosso pastor Paulo César então eu aprendo duplamente são os dois que tiveram juntos no ministério ali no seminário e continuam juntos no ministério então isso para mim é uma honra muito grande e está aqui eu lembro do dia já finalizando quando pedia a benção o pastor Paulo quando seria candidato ele falou filho você tem condição de ser eleito você não está entrando apenas para servir de escada não não é não é crispinho eu falei não pastor eu acredito que é é possível sim fácil não mas eu acredito sim não vou entrar lá apenas falou não porque de repente estou te aconselhando vamos orar por você de repente você vai lá ajuda a interar voto de pessoas que vai contrário aquilo que a gente acredita é o fato e ao final ali não é Nelly a gente já riu muito sobre isso choramos também quando finalizou ali e nós somos eleitos e depois nós comunicamos oramos juntos agradecendo ao Senhor porque talvez muitos de vocês nem me conheciam muitos de vocês que estão aqui a gente não esteve lá na sede na matriz porque tínhamos um trabalho lá e temos ainda um trabalho social além de pastorear a igreja Lagoinha local um trabalho social que a gente desenvolve e eu falei pastor eu acredito a comunidade lá eu acredito que é possível eu sair de lá eleito falou então filha ajoelhe aqui e eu ajoelhei ele orou me abençoou e depois eu mandei a mensagem ali falando que estava eleito mas isso o foco era engrandecer o nome do Senhor fazer Jesus sorrir né pastor e então que Deus em Cristo continue abençoando que o Senhor possa sempre ser este pastor como gostam de dizer né um pastor mas que é um um pai para nós no cuidado no carinho no pastoreio nos ensinamentos nos conselhos a referência em todo o Brasil e em todo o mundo que possamos estar aqui celebrando muitos e muitos anos de ministério Deus abençoe sempre em nome de Jesus registramos e agradecemos a presença da pastora Cláudia Lima para suas palavras a presidente desta casa vereadora Nelia Aquino boa noite boa noite a todos depois de uma fala tão linda do Crispim fica difícil de falar né antes de cumprimentar eu quero falar do carinho e respeito que eu tenho por esse homem que chegou que chegou aqui com muita humildade simplicidade mas com muito amor no coração e eu falo com ele que nós somos escolhidos sempre repito isso somos escolhidos e improváveis tanto você quanto eu que a sua história é bem parecida com a minha né Crispim cumprimentar com muito carinho aqui nosso querido pastor Márcio Roberto Vieira Valadão que a cada vez que o senhor me chama de filha o senhor enche o meu coração de calor me sinta acolhida amada querida o senhor não sabe o quanto isso faz bem o quanto faz bem ouvir cumprimentar meu amigo Marcos Crispim autor do requerimento Rosângela Macedo Crispim esposa do Marcos as filhas dele a Karina e a Camila cumprimentar o meu amigo vereador Irlan Melo a pastora Ângela Valadão o pastor Flávio o pastor Richard que está hoje todo bonitão diferente eu não estava nem reconhecendo está muito elegante viu pastor o pastor Paulo César e cumprimentando que eu não poderia deixar de cumprimentar o meu pastor Isaac minha pastora Viviane eu cumprimento todos os outros que estão aqui e aproveito a oportunidade para agradecer a Viviane e o Isaac para por me mostrarem um caminho diferente uma forma diferente de sentir a presença de Deus na minha vida não sei se eu já agradeci antes mas agradeço hoje muito obrigada senhoras e senhores não posso começar essa homenagem sem antes agradecer a Deus que nos capacita que nos permite que nos concede segundo sua vontade representar milhares de vozes que expressam o mesmo sentimento de gratidão a ele por este momento em que essa casa de representação popular presta essa importante homenagem ao pastor Márcio Valadão pelo seu quinquagésimo ano à frente da igreja Batista Lagoinha estejam certos que as minhas palavras formarão coro com os mais de 150 mil membros da congregação Lagoinha pois é com o nosso coração cheio de alegria que celebramos este momento solene em que temos a oportunidade de aqui na casa do povo valorizar o trabalho deste valoroso servo do senhor Jesus vitoriosa e inspiradora assim podemos definir a trajetória de vida deste grande ser humano pastor Márcio Valadão é considerado um dos pastores mais humildes e amorosos do Brasil e por isso carinhosamente é conhecido por pastor pai Márcio pelos membros de nossa igreja na bíblia diz que a missão de ser pai é dada a todo bom e justo homem que constrói uma família e sabe bem cuidar dela a Lagoinha é uma família e foi todo esse carinho que a igreja Batista Lagoinha com todo esse carinho que a igreja Batista Lagoinha tornou-se uma das maiores congregações religiosas do Brasil hoje somos mais de 600 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo onde ao longo dos anos milhares de pessoas dentre crianças jovens idosos homens e mulheres foram e são diretamente impactados pelas falas do amor de Deus ajudando a restaurar vidas e famílias inteiras motivando as pessoas a terem um relacionamento com o Criador uma igreja que começou lá na década de 1950 com pouco mais de 30 membros chegar a tamanha prosperidade que ela tem hoje trilhou o caminho certo e por isso merece o nosso respeito e reconhecimento somos testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra ou seja tanto em Belo Horizonte Minas Gerais Brasil e até os confins da terra o nosso homenageado nos ensina através de suas pregações que o evangelho deve ser ministrado com as duas mãos a que apresenta o Senhor como salvador e a que ajuda no momento de necessidade através dessa homenagem queremos não apenas agradecer por tudo que o Senhor representa em nossa comunidade mas sim por tudo que tem feito no sentido de ajudar a construir uma sociedade mais justa e solidária pastor já fui recebida em sua casa por você e sua esposa com todo o carinho na igreja com todo o carinho e como eu disse que toda vez que nos chama de filhos de filha o Senhor passa esse sentimento de pai cuidadoso zeloso o Senhor me visitou aqui assim que eu ganhei a presidência e o Senhor deixou pra mim uma palavra o Senhor falou comigo você é o sal das águas e eu nem imaginava todo o tormento que eu ainda iria viver tudo aquilo que eu iria passar mas em todos os momentos nós lembrávamos da palavra que o Senhor havia deixado pra mim naquela visita o Senhor não sabe o quanto foi importante a sua palavra pra mim essa gratidão que o Crispim quis colocar aqui hoje é a gratidão de todos os membros Lagoinha antes de ser cristã eu já ouvia falar em pastor Márcio Valadão mas era tão distante da minha vida e seria quase impossível estar hoje ao lado do Senhor e homenageando o Senhor quem conhece a história da minha vida a minha trajetória a possibilidade de ser vereadora presidente da Câmara era uma coisa bem provável então de todas as homenagens que nós já fizemos aqui eu sempre fico muito feliz hoje é um dia talvez mais especial de todas as homenagens que já fizemos porque eu estou diante de uma pessoa que é exemplo exemplo na vida de muita gente em vários momentos da minha vida eu penso como seria a reação do pastor Márcio naquela situação quando eu tenho que tomar alguma decisão quando eu tenho que tomar algum posicionamento eu penso e me pergunto às vezes até em voz alta qual seria a sua decisão como o Senhor agiria naquele momento porque o Senhor é exemplo para nós o tempo todo é exemplo para as nossas vidas então eu deixo aqui a minha gratidão o meu carinho ao homem que emana amor e eu falo pastor Márcio que o amor constrange se você briga com uma pessoa ela te responde na hora ela grita ela aponta o dedo agora se você olha e fala de repente eu te amo a pessoa fica sem reação e eu quero falar com o Senhor eu amo a sua vida e o Senhor está em minhas orações todos os dias muito obrigada muito obrigado agora assistiremos um vídeo sobre a trajetória do pastor Márcio Valadão Márcio Roberto Vieira Valadão Marcinho esposo pai irmão filho pastor 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 Márcio é bem verdade que já seria motivo suficiente de celebração o simples fato de termos o privilégio de comemorarmos juntos como igreja Batista da Lagoinha mais um aniversário desse grande homem de Deus como essa comunidade se alegra como louvamos ao nosso Senhor por isso somos gratos pelo seu sim pelo seu coração e pela sua história e fazemos questão de Tivemos um problema técnico mas já devemos retomar do seu ish o é um o o a o o o o o E aí Márcio Roberto Vieira Valadão Esposo, pai, irmão, filho, pastor Pastor Márcio Cinco décadas de uma história que ficará marcada nos autos da igreja no Brasil Era o dia 2 de julho de 1972 Quando a Igreja Batista de Lagoinha, em assembleia com seus membros Votou pela efetivação de Márcio Valadão como líder da igreja No dia 31 do mesmo mês A cerimônia de posse marcou o início de uma trajetória memorável Aos 23 anos de idade Ao ser empossado o pastor Márcio Brador O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado João 3, 27 Indiscutível Não é exagero quando nos corredores, nas células, nos eventos, nas nossas casas Sempre que pensamos em alguém que seja parecido com Jesus Pensamos também em Márcio Valadão Sua doçura, sua convicção, sua fé, sua devoção, seu amor, sua firmeza e compromisso com o Evangelho O olhar tão cheio de misericórdia que nele existe Jamais poderiam ser adquiridos por força humana Participantes de uma geração tão volúvel e insatisfeita Temos o privilégio diário de convivermos com a sua honra, sua intencionalidade E o seu visível e contagiante contentamento entre nós Em um mundo carecido de exemplos Temos ao nosso lado uma clara demonstração de que nem tempestade, nem extrema bonança Podem tirar dos nossos lábios e dos nossos joelhos a confiança em Deus Como é prazeroso podermos dizer que a vida deste pastor é reflexo do poder e do agir do nosso Pai Uma trajetória longa, frutos incontáveis, caráter, entrega Honramos as suas orações e nos unimos a elas Não há um único dia em que a sua vida não provoque transformação na vida de alguém neste mundo Afinal de contas, são quase 700 lagoinhas em todo o globo Em quase todos os continentes há um ponto semeado por você Hoje, nesta celebração solene diante de toda a nossa cidade A comunidade onde a sua trajetória começou, te agradecemos Muito obrigada por tudo que é plantado todos os dias no seu íntimo com Deus A igreja a você confiada é resposta para esta cidade Belo horizonte é privilegiada O eco da sua voz é ouvido como embaixador de Cristo na nossa Jerusalém Em Judéia, Samaria e até os confins de toda a terra Hoje testificamos diante desta cidade a verdade inegociável que enxergamos no seu coração E que sabemos que você está repetindo daí onde está sentado Ao Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória Parabéns, pastor Márcio Te damos as mãos e unimos nossos joelhos aos seus Obrigado por resistir Registramos e agradecemos a presença do pastor Cris do Morro Convidamos para suas palavras o vereador Irlã Melo Quero saudar todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém? Irmãos, primeiro eu quero saudar o nosso pastor Márcio Estou muito honrado de estar aqui hoje, nesse tempo Fazer parte desse tempo Isso para mim é uma alegria que não cabe no meu peito Quero também dizer, vereadora Nelly, que eu sempre digo isso, sabe pastor Márcio? Que tenho muita alegria de ser governado por uma mulher aqui nessa casa Uma mulher de Deus, que faz toda a diferença E eu quero saudar muito nosso vereador Marcos Crispim Pela beleza da homenagem E também, vereador Marcos, desde o primeiro dia que eu te vi eu disse Marcos Crispim é um milagre E ele sabe que é verdade Quem conhece um pouquinho da política sabe que é verdade E eu quero dizer uma coisa Vereador Marcos Crispim, pastor Marcos Crispim Tem honrado o nome de Jesus aqui nessa casa Tem honrado a Igreja Batista da Lagoinha aqui nessa casa Tem deixado, e olha que é pouco tempo ainda Um legado aqui nessa casa Para todos os vereadores Então, vereador Marcos Crispim Minha homenagem a vossa excelência Também, se não fosse a senhora Rosângela Macedo Crispim Com certeza ele não seria o que é, não é verdade? Então, parabéns, viu, Rosângela Por você estar do lado desse grande homem de Deus Só por isso eu tenho certeza Que você é uma grande mulher de Deus também Minha amada pastora Ângela Valadão Eu não sei se a irmã está sentindo O que eu estou sentindo Mas quando nós homenageamos os gideões aqui nessa casa A presença do Espírito Santo Era tão real E eu consigo sentir essa mesma presença hoje aqui E isso se dá, irmãos Pela nossa presença Porque este lugar, muitas vezes, pastor Marcos É um lugar de trevas É um lugar onde se busca leis contrárias À palavra do Senhor Mas quando chega a luz As trevas têm que ir embora Então, obrigado pela sua presença, pastor Anjo Pastor Flávio Que Deus abençoe É uma tarefa muito grande que está sob as suas mãos, né Mas o Senhor não dá nenhuma tarefa que nós não possamos suportar Então, Deus continue te honrando Pastor Richard Realmente, hoje, é o homem mais bem trajado deste lugar Não tem comparação com ninguém Amo muito a vida do seu pai Também estou muito feliz do irmão estar aqui hoje Por último, pastor Paulo César Imagina, né Presidente do Conselho Quantos conselhos Pastor Marcos é um dos que mais pede conselho Tenho certeza disso Obrigado pela presença Eu quero em nome Eu quero saudar a todos que estão aqui em nome Do meu amigo Meu irmão E também membro da Igreja Batista da Lagoinha Renato Que está aqui Deixou sua vida Lá no Rio de Janeiro Veio para o Carisma E olha que interessante, pastor Marcos Conseguiu achar Ele é carioca Veio para cá Conseguiu achar uma carioca aqui para casar É uma chance e um milhão, não é verdade? E ele conseguiu fazer isso Então, na pessoa do Renato Eu quero cumprimentar todos os irmãos aqui Eu também não escrevi nada E gostaria de ser o mais breve possível Primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos vocês é Como é bom vocês estarem aqui hoje A Câmara Municipal Representa a cidade Os 41 vereadores Representam a cidade de Belo Horizonte Aqui se diz a casa do povo Mas muitas vezes O povo não vem O povo não está aqui para ocupar Então, eu tenho certeza que eu Vereador Anneli Vereador Marcos Crispim Nós estamos exultando de alegria Pela presença de vocês Voltem sempre Voltem sempre A casa está aberta Para a gente é muito importante Que vocês estejam aqui Até porque, irmãos Nós precisamos realizar mais Homenagens como essa Como diz o vereador Marcos Crispim De pessoas Que estão na ativa Por quê? Porque isso não deixa de ser um ato profético Um ato profético para a nossa cidade Porque aqui está representando a cidade Vocês podem não perceber Mas está sentada ali no centro A presidente de um poder desta cidade Que é o poder legislativo Onde vocês estão aqui E nós sabemos que a palavra diz Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra os principados e potestades E na medida que um homem Uma mulher de Deus Assume uma autoridade Um poder Que está previsto Na nossa Constituição da República A luz de Cristo Vem junto Não é por acaso Que na legislatura passada Nas mãos da vereadora Nelia Aquino Nós tivemos cassação De vereadores Que infelizmente Não estavam honrando Os votos que receberam Da população E se não estão honrando os votos Quanto mais honrando a Deus Então, isso é muito importante E a presença de vocês aqui Nos diz isso Um ato profético Em prol da cidade de Belo Horizonte Eu poderia me sentir Um estranho no linho Porque não sou membro Da Igreja Batista da Lagoinha Eu tenho 47 anos de idade 33 de batizado Eu nasci na Igreja Presbiteriana Do Brasil Mas depois me batizei Na Igreja Batista Lá do bairro novo Das indústrias Periferia Do barreiro ali Aqui na nossa cidade Mas me lembro muito bem Pastor Márcio De ir Constantemente Na Lagoinha E tudo aquilo Que foi falado aqui É verdade O senhor estava lá No final do culto Abraçando as pessoas E como é bom Na hora Que nós mais precisamos Receber um abraço amigo O tempo passou um pouquinho E para ficar mais próximo Da Lagoinha Eu fiz a FAT Fiquei 4 anos ali E sempre que podia Fugia lá Para dentro da Lagoinha Porque sempre Estavam acontecendo congressos Tinham palavras O dia todo E a gente Estava sempre ali Então Partindo desse Desse pressuposto Eu Quando O senhor me chamou Para Entrar na vida pública Da primeira vez Não deu certo E eu quase desisti Da segunda vez Deu certo E aconteceu algo interessante Pastor Márcio O senhor não sabe disso Mas o senhor Orou por mim Da segunda vez Na terceira Que é essa Que nós estamos aqui Novamente O senhor orou por mim Então Eu descobri a chave Viu Nelly Viu Crispim Então eu descobri a chave Na primeira Eu não fui Na primeira Eu não fui Eu não sabia Que tinha a chave Então Eu Nessa vez Fui E recebi a oração Mas o pastor Márcio Ele é muito interessante Ele nunca me perguntou De que igreja você é Não No dia 8 de fevereiro De 2009 O óleo desceu Sobre a minha cabeça Tem 12 anos Que eu sou pastor E quando eu vejo Que o pastor Márcio Está completando 50 anos De ministério Quantas lutas Quantas dificuldades Quantos gabinetes Mas também Pastor Quantas alegrias Quantas almas rendidas Aos pés do Senhor Através das suas palavras O Senhor É um exemplo Não só Não um exemplo Não só para a minha vida É um exemplo Para as nações Um exemplo De caráter Um exemplo De honestidade Um exemplo De uma pessoa Como Anneli Diz Uma pessoa Que eu vendo o Senhor Eu enxergo Jesus Na sua vida Eu não estou dizendo Isso aqui Para que O Senhor se sinta bem O apóstolo Paulo É que diz Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo E eu vejo isso Na vida do Senhor Certo momento Nós estivemos Na casa do prefeito E quando o Senhor Chegou Eu creio que o Senhor Faz isso com todo mundo Mas na hora Que o Senhor chegou E abraçou Imediatamente E ele ficou Todo assim O que que eu Pensei na hora Nós odiamos O pecado Mas amamos O pecador Então não tem Uma pessoa Que não merece Ouvir O Evangelho De Jesus Não existe Uma pessoa Que não tem O direito De receber Uma palavra Para que ele Possa transformar A sua vida E foi isso Que eu vi O pastor Márcio Fazendo Com o prefeito Falando de Jesus Para ele Até porque O sacrifício De Jesus Na cruz do calvário Vale a pena Vale a pena E precisa ser propagado Eu disse que não ia Me demorar E não vou mesmo Quero encerrar Dizendo o seguinte Pastor Márcio A Bíblia diz Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura É o que eu vejo Através das suas ações Quando a gente Ouve a palavra Lagoinha Parece algo pequeno Parece algo diminuto Na verdade Se nós fôssemos Falar O que realmente A lagoinha Representa hoje Nós transformaríamos A palavra Lagoinha Em oceano Porque Quantos lugares Já chegou Quantas almas Já resgatou Através do evangelho Do nosso senhor Jesus Cristo E eu creio Pastor Márcio Que Nós precisamos De mais homens Como o senhor Homens Exemplo De caráter Honradez Homens Que a própria Bíblia diz Que O mundo Não é digno Das suas pisaduras Aqui Eu quero dizer Para o pastor Que eu estou muito feliz De estar hoje aqui De Do senhor sempre ter me acolhido Orado por mim Quantas vezes A gente encontrou Ali na rede super É impressionante O senhor é sempre A mesma pessoa Amável Tratável Que tem Uma mente De pastor Mas tem O coração De ovelha Deus abençoe Sua vida Muito obrigado Irmãos Muito obrigado Para as suas palavras Convidamos O pastor Flávio Félix Boa noite a todos Boa noite a essa mesa Tão especial Boa noite Pastor Márcio Para mim é uma alegria Estar aqui com todos vocês Podendo honrar A quem merece honrar Não é verdade? A palavra do senhor Nos ensina isso Pastor Márcio 50 anos Então Um jovem pastor De 22 anos Assume Uma igreja E o senhor E o senhor A pessoa A pessoa Aonde Deus Ainda vai levar O senhor Ainda Nosso Deus Nós vivemos Milagres Todos os dias Milagres Cada um de nós Temos um tempo Aqui na vida Com o pastor Márcio Qual o seu tempo Dentro desses 50 anos De ministério Pois o meu tempo Eu falo com vocês É um tempo Com uma intensidade Incrível Eu estou ao lado De um homem Um grande homem Simples Com ações Extraordinárias É o coração Do pastor Márcio Tudo que nós já Ouvimos aqui Através de cada um De vocês Fala Um pouquinho Do pastor Márcio Porque a nossa igreja Tem um slogan Se somos grande Para servir E pequena Em se importar Pequena em se importar Com cada um O pastor Márcio É grande Para servir Grande para servir E pequena As ações Do pastor Márcio Em se importar Com cada um Aqui Dentro do tempo Que já teve Com o pastor Márcio Minhas palavras Não vão ser longas Mas vamos falar Um pouco de números 50 anos 600 meses Se completam Dia 31 No próximo domingo 600 meses Intensos Pastor Márcio Porque ele nos ensina Que ele vive Um dia de cada vez E vive mesmo Intenso O dia Por isso você está aqui hoje Através da vida dele Deus nos convidou Já estava lá na agenda Do nosso Deus E você estaria aqui hoje Pastor Márcio Quem está honrando O senhor em primeiro lugar É o senhor Pela sua fidelidade Pelo seu coração Pelo grande homem Simples Extraordinário Que o senhor é Obrigado pela oportunidade De poder fazer parte Desses 50 anos Com o senhor E até que Jesus venha Estamos juntos Para fazer ele sorrir Para buscar a igreja dele Do senhor E cada um de nós aqui Temos um propósito Uma visão Servindo a Deus Servindo a igreja E servindo a igreja Batista da Lagoinha Eu tenho aprendido A cada dia É o senhor Que faz em mim Através da minha vida É o senhor Que tem feito Através da vida Do pastor Márcio Por isso Pastor Márcio Obrigado por ter Esse coração disposto Por ser intenso Nas suas ações Por investir Nos improváveis Ouvir essa palavra O pastor Márcio Tem o dom De investir Nos improváveis Através da vida dele Deus faz grandes coisas Na nossa vida Obrigado Pastor Márcio Obrigado a todos Deus abençoe Muitíssimo obrigado Ouviremos agora O pastor Richard Guerra Obrigado Obrigado Convidados Componentes da mesa Para mim é um privilégio Muito grande estar aqui Não só representando a igreja Mas a Academia de Letras Artes e Cultura do Brasil Prometo ser breve também Hoje entrou para a gráfica Um livro Que vai ser uma das formas Que nós temos De comemorar Essa data Livro que eu tive Privilegios de escrever Com o pastor Márcio Chama 50 Chaves Para uma Vida Abundante Esse livro É um compilado De algumas frases Das várias Que o pastor Márcio Tem E eu queria contar A história dele Com três frases Aqui Bem objetivamente A primeira frase É Nunca despreze Os pequenos Começos Essa é uma marca Do nosso querido Pastor Márcio Quando ele assumiu A Lagoinha Pouco mais de 300 membros Não é meu pastor Pouco mais de 300 membros Já era considerado A igreja grande Evangelica Na época Mas Deus tinha Muito mais Para fazer Mas às vezes Nós recebemos Nossas mãos Algo tão pequeno E não conseguimos Perceber Que são sementes Se ao invés De eu comer aquilo Eu deixar morrer na terra Aquilo vai crescer E vai frutificar A 30 60 E 100 por 1 E temos aprendido Muito através De sua vida Pastor Não desprezar Os pequenos Começos Eu em Lagoinha Sempre estou começando Alguma coisa Não é pastor A pastor Sempre está me desafiando Com coisas Não Esse ano Nós estamos Na minha editora Mas sempre essa ideia Às vezes É pequeno Porque nada Nada nasce Grande Mas Se você crer Se você for com fé Zeloso Diligente E sonhar Numa proporção tal Que somente A intervenção divina Possa tornar aquilo Realidade Nós vamos ver Aquilo crescer muito Segunda frase Essa é sobre o passado Eu quero falar agora Sobre o presente Que eu acho que o Flávio Falou rapidamente Que sobre ela Nós temos a vida Toda para viver Mas na verdade Nós só temos Um dia para viver E ele se chama Hoje Pastor Tomás fala Que tem sonhos De viver até os 100 anos E eu espero Que ele viva Muito mais do que isso Em nome de Jesus Mas ele me ensinou Que nós só temos Hoje para viver Então às vezes Você pensa Ah não Depois eu faço Não Você só tem Hoje Então Vive intensamente Esse dia Tudo que você puder Fazer hoje Faça Faça da melhor maneira Faça com intensidade E você vai fazer A diferença E a terceira frase Ela fala Sobre o futuro É a frase que diz Que é como termina Que se conta É como termina Que se conta Então também Tenho aprendido Muito isso Com o nosso querido Pastor Tomás Não adianta você ter Uma carreira brilhante E a última coisa Que você fizer Você errou Você fez errado É aquilo que vai Marcar você Da sua história Então nós sempre Temos que zelar Para entender Que não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Seja zeloso Faça o melhor Seja excelente E eu vejo isso Muito na vida Do nosso querido Pastor Que Deus abençoe Parabéns Viu pastor Tenho muito orgulho De ser sua ovelha Viu Obrigado Muito obrigado Para as suas palavras Convidamos o pastor Paulo César Boa noite Irmãos É um privilégio Para mim também Poder estar aqui Nesta noite Tão especial Quando nosso pastor Querido pastor Márcio Amigo de longa data Porque eu conheci Em 1971 Eu estava fazendo O último ano De seminário E ele Um pastor Batista Mandou uma carta Para o seminário Presbiteriano Para que Eles mandassem Um aluno Para ajudá-lo Quando ele Pastoreava Ainda em Ponta Grossa E foi a primeira igreja Que ele pastoreou Depois de formado No seminário Mas para a informação Dos irmãos Ele tem 50 anos De Lagoinha Como pastor De Lagoinha Mas tem mais anos De ministério Já tinha Começado uma igreja Lá em Martinho Campos Quantos anos atrás? Cinco anos atrás Ele foi missionário Do fundo missionário Aquiles Barbosa E então Eu tive o privilégio Desde 1971 Porque foi eu Que o seminário Enviou para ajudá-lo Em Ponta Grossa No Paraná Eu sou paranaense No ano seguinte Ele veio para Belo Horizonte E veio para Com a visão De começar De retomar Um trabalho Que ele já havia feito Antes Com moradores de rua E O pastor Márcio Levava os mendigos Para a casa dele E dava banho Neles com uma mangueira E dava um sabonete E falava assim Você vai tomar banho Até esse sabonete acabar E E Lavava os mendigos E com muito amor E carinho Cuidou de Muitos moradores De rua Mas enquanto ele estava aqui Lagoinha estava sem pastor Então Eles convidaram O pastor Márcio Para que assumisse O pastorado Mas uma coisa Muito interessante Aconteceu Que tinha um pastor Interino da igreja E A igreja Já havia escolhido Um pastor Esse pastor Era um pastor De Brasília Um pastor muito conhecido Um pastor famoso Na época Lagoinha Era uma igreja famosa Na época Apesar que O que eu me lembro Na época É que de fato Lagoinha tinha 200 membros Quando o pastor Márcio Veio Tinha 400 pessoas No hall de membros Mas apenas 200 membros Quando nós fomos verificar Quantos membros Tinha de fato E então Esse pastor Que era o pastor Interino Ele foi Viajou para Brasília Para Conversar com o pastor Que a igreja Havia escolhido Mas Na viagem Ele sofreu um acidente E Teve que voltar Não é E Ele ficou muitos dias De cama Não é E Nesse ínterim O pastor Márcio Veio Para Belo Horizonte Estava fazendo o trabalho Que havia se proposto A fazer E então A Lagoinha Chamou O Márcio O pastor Márcio Para que ele Pregasse Enquanto Estas coisas Aconteciam Quando o pastor Interino Ficou curado Ele voltou-se Para a liderança Da igreja E disse assim Olha Irmãos Agora eu posso Procurar o pastor Lá de Brasília Eu posso Falar com ele Posso voltar A essa empreitada Que eu não consegui Consegui completar E então A igreja Os irmãos A liderança Da igreja Disse Olha O Marcinho Porque era assim Que eles o chamavam O Marcinho Está pregando Aqui para nós E nós estamos Gostando muito dele Então Então nós decidimos Que ele deve ser O pastor Da igreja E assim O pastor Márcio Assumiu A Lagoinha E logo que ele Assumiu A Lagoinha Eu vim Ele me convidou Para eu vir Ajudá-lo aqui Também Então Nós estamos juntos Esses 50 anos Louvado seja O nome do senhor Por sua vida Por seu ministério Por sua dedicação Pelo seu coração Alguém me perguntou Há um tempo atrás Qual era o segredo Do sucesso Do ministério Do pastor Márcio Porque muita gente Pensa O cara é um Grande pregador Ou o cara É É É Um Extraordinário Administrador Ainda que ele seja Um bom administrador Ele tem uma visão Além do alcance Já ouvi esse negócio Em algum lugar Mas o certo Irmãos É que O O pastor Márcio Ele tem Um coração Um coração De pastor Como já foi dito Várias vezes Aqui E eu gostei Dessa frase Viu Irmã Coração de pastor Não É Mente de pastor E coração De ovelha Porque ser ovelha É uma condição Sinequanon Para a gente Ser pastor Se a gente Não for ovelha Jamais Nós poderemos Ser pastor E eu pude Aprender Com o pastor Márcio Durante todos Estes anos Foi um Discipulado Não intencional Mas um Discipulado Que aconteceu Não é E eu louvo A Deus Por sua vida Por tudo aquilo Que pude aprender Com você Pastor Márcio Pelo seu coração Pela sua dedicação Pelo seu amor Não é E também Logo que Eu vim pra cá Eu conheci a irmã dele Não é Me casei com a irmã dele É Ficamos Quarenta e seis anos Casados Ela veio a falecer Não é Mas Então eu fiquei Muito envolvido Na família E eu louvo a Deus Por tudo aquilo Que o senhor Fez E me ensinou Por todo esse tempo Então Esta homenagem Hoje Pastor Márcio É justíssima Que Jesus Continue a fortalecê-lo A enriquecê-lo E viva esses cem anos Por favor Passamos agora A entrega da placa Em homenagem Ao pastor Márcio Valadão O vereador Marcos Crispim Celebra os cinquenta anos Do pastor Márcio Valadão À frente da Igreja Batista Da Lagoinha E o parabeniza Por sua entrega Obediência E perseverança Em todos esses anos Neste momento Convidamos o vereador Marcos Crispim Para proceder Com a entrega da honraria Ao homenageado Convidamos agora A senhora Rosângela Macedo Crispim Para entregar uma lembrança Ao pastor Márcio Valadão Convidamos a presidente Desta casa Vereadora Nelia Aquino Para entregar uma lembrança Ao pastor Márcio Valadão E a pastora Ângela Valadão Aplausos 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 Convidamos agora O vereador Marcos Crispim Para proceder A entrega De outras homenagens E o pastor Márcio Valadão Para acompanhá-lo Solicitamos Aos agraciados Por gentileza Que se posicionem No local Destinado A entrega Da homenagem Na medida Em que forem Nominados Uma caminhada Uma caminhada Ministerial De 50 anos Em uma só igreja Não se dá Não se dá Não se dá De forma Individual Faz parte Do agir De Deus Colocar Pessoas Que auxiliem Nessa jornada Ao lado Do pastor Márcio Muitos Foram os instrumentos No decorrer Dos anos Além de sua família Representando Toda a liderança Os voluntários E membros Da igreja Batista Da Lagoinha Está o time De pastores Que lideram Em todas As regiões Do globo Pastor Flávio Félix Aplausos Pastor Flavinho Marques Pastor Leonardo Capotin Pastor André Valadão Pastor Richard Guerra Pastor Paulo César Ferreira Pastor Charles Campos Pastor Emerson Caetano Pastor Pastor Rodinei Medeiros Pastor Marco Túlio Costa Pastor Felipe Valadão Além de Braços Importantes Como a Pastora Ângela Valadão E a Pastora Ezenete Rodrigues Tor Para o E aí E aí Convidamos todos para retornarem aos seus lugares Convidamos todos para retornarem aos seus lugares A minha trajetória da caminhada ministerial A Rede Super de Televisão A Rádio Super A Fundação Oasis O Ministério Diante do Trono O Instituto Fábrica de Artes A Livraria Seara O Instituto Recomeço O Carisma A CBL Além de diversas outras organizações E ministérios Que nasceram da Lagoinha E hoje atuam de forma Efetiva na sociedade Uma salva de palmas Para todos esses ministérios Ouviremos agora O pastor Márcio Valadão Eu queria destacar aqui O carinho da vereadora Melia Aquino Minha gratidão Ao vereador Marcos Crispim Meu querido pastor A senhora Rosângela Macedo Crispim Minha esposa O nosso querido Vereador Islamelo Também A minha irmã tão preciosa A Ângela Valadão Ângela significa anjo O pastor Flávio Félix O pastor Richard Guerra E também o pastor Paulo César Meus irmãos Eu só tenho no coração Um versículo da palavra Que diz assim O homem Não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado Nós só temos Aquilo que Deus nos dá O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado Quando Deus dá Ele protege Quando Deus dá Ele investe Quando Deus dá Nós só temos O que Deus Nos dá O melhor lugar Para nós vivermos Sempre É dentro da vontade De Deus O Pai Eu não quero pregar Para vocês Só quero deixar Esse versículo Que durante todo Esse tempo Gritava Gritava dentro do meu coração O homem Não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado Se aqui Na pastoral Na pastoral da Lagoinha 50 anos É só porque Deus É só porque Deus deu Quando Deus não dá Não adianta a gente querer ter Porque a gente não tem A gente não tem Nós só temos O que Deus nos dá E quando Deus nos dá Nós descansamos Nunca passou na minha cabeça Nunca, nunca, nunca Normalmente Os pastores De uma igreja batista Eles ficam Três anos Quando ficam muito tempo Ficam cinco anos Mas nunca passou Na minha cabeça Dentro do meu coração Sempre foi essa realidade Senhor Eu só quero ter O que o Senhor me der Não tenho Outro propósito na vida E hoje eu só quero Deramar meu coração Em gratidão ao Senhor Em gratidão A pessoas que com tanto carinho Propiciaram esse momento Vocês todos Minha casa Minha querida esposa Os filhos Os netos Lagoinha Não é pastor Marcio Lagoinha é a igreja dele É o amor dele E a palavra diz Que Cristo Amou a igreja E se entregou A si mesmo por ela Amou a igreja Eu olho Para a minha Renata Daqui a três anos Se Deus permitir Vamos completar Cinquenta anos Casado E eu tenho toda a liberdade Para falar Eu nunca olhei Para outra mulher Nunca Isso traz Ao coração da gente Algo de pertencimento Como também Não há um instante Sequer Que Deus deixa De olhar para mim Ou de olhar para você Mas os olhos do Senhor Passam por toda a terra Para se fazer forte Para com aqueles Cujo coração É perfeito Para com ele Esse coração perfeito Não é aquele coração Que chegou o momento Que não tem nada A acrescentar Não é assim Eu não sou ontem Eu não sou hoje Que eu era ontem Mas eu sei que Eu posso ser amanhã Tão diferente de hoje A nossa caminhada Com o Senhor É essa caminhada E o Senhor Nos deixou o exemplo E a palavra diz Sete imitadores de Deus Como filhos amados Todo o propósito de Deus Para a nossa vida É um só Ele quer ver a glória dele Cobrindo a terra Como as águas Cobrem o mar Não olhe para mim Eu sou apenas Só Só um envelope O que está dentro E dentro de você também É o próprio Espírito Santo Nós não somos O que somos Do lado de fora Somos o que somos Do lado de dentro E Deus tem colocado No nosso coração Como igreja Uma oportunidade Tão grande Um momento Que sempre foi um sonho De uma igreja local Indo de Jerusalém Que é Belo Horizonte Judeia Que é Minas Gerais Samaria Que é o Brasil E até Os confins da terra É uma missão Aos olhos naturais Totalmente impossíveis Nós não temos Como foi falado aqui Um centavo de reserva Não temos Cada dia É um milagre Do Senhor Cada dia É um milagre Do Senhor E entre nós Pastores Há uma disputa Muito acerrada Muito É uma disputa Entre nós Que diz assim Quem vai lavar Os pés do outro Primeiro A nossa disputa É essa Quem vai lavar Os pés do outro Primeiro Não no sentido Natural Ainda que possa Acontecer Mas é exatamente Essa realidade Deus nos chamou Lagunha nasceu No coração De Deus E o propósito Que a Lagunha Nasceu Foi anos e anos Atrás Quando uma mulher Americana Veio para o Brasil Ela O marido O marido O nome dela Rosalie Apigli Quando ela estava Dando à luz O filho O marido Tinha acabado De morrer Pouco tempo depois Ele morreu Foi sepultado Como era A municionária Americana A junta De missões Então iria Levá-la De volta Para os Estados Unidos Mas ela disse Não Eu vou ficar Aqui E aquela mulher Começou a escrever Folhetos Chamados Folhetos De poder Eram folhetos Que falavam Sobre O derramar Do Espírito Santo Isso No início Da década De 50 E esses folhetos Eram espalhados E essa mulher Incendiou O nosso país Com uma mensagem E uma mensagem Que o Espírito Santo É Deus Que o Espírito Santo Pode habitar Nas pessoas Que os mesmos sinais Que Jesus Cristo fez Ele disse Que faríamos também Sinais maiores Ainda E ela ensinou algo Que o batismo Com o Espírito Santo Não acontecia Ainda que pode até acontecer Na hora do batismo Nas águas Mas que o batismo Com o Espírito Santo É o revestimento De poder Foi ela Que trouxe De vitória Da conquista Para Belo Horizonte O pastor José Rego No nascimento Um homem expoente Na Comissão Batista Brasileira Um homem De uma cultura Mas um homem Cheio De Deus Veio Para pastorear Uma igreja Poucas dezenas De pessoas Não tinham tempo Era um galpão Que até hoje existe Ali na Rua Formiga 332 Está lá Aquele galpão E ele Começou a pregar Cuidando daquelas pessoas Agora imagine Um homem Daquela cultura Um homem Você pudesse imaginar Você não tem Condições De alcançar Mas aquele homem Tinha sido batizado Com o Espírito Santo Dentro de um contexto Tão religioso Dos batistas Do histórico batista Mas aquele homem Começou a anunciar Essa mensagem Que o batismo Com o Espírito Santo Pode acontecer Na hora que a pessoa Desce as águas Mas pode ser Também Depois E que o resultado Do batismo Com o Espírito Santo Era uma experiência Distinta Da regeneração Ainda que pudesse Acontecer No momento Que a pessoa Nasce de novo Mas ele começou A pregar Essa mensagem Membros Da igreja Começaram A falar em línguas A profetizar Mas aquele grupo Que era O grupo dono Que o aluguel Do imóvel Estava no nome deles Nem a igreja Estava registrada Direito Coisa assim Esse grupo Fechou a igreja Os irmãos Já tinham o costume De orarem Pela manhã Um dia Chegaram Pela manhã O cadeado A chave Não entrou Porque Aqueles irmãos Fecharam Saiu aquele grupinho Dali Alguns dias Ficaram Aqui na terceira igreja Batista Em Santa Efigênia Depois ficaram Um tempinho Ali na igreja Da floresta Até alugar Até alugar Um outro espaço Aí iniciou De uma forma Um novo nascimento Para a igreja Da laguna Aquele pequeno começo Nunca 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 Brigamos Sempre deixamos Tudo Nas mãos Do senhor E o tempo Que estamos Vivendo Hoje É a palavra Diz Para não esquecermos Dos dias Dos pequenos Começos O que nós estamos Vivendo hoje Aparentemente É algo muito Grande Mas é muito Pequeno Diante de Tudo aquilo Que Deus tem Para nós Se continuarmos Caminhando Humildemente Diante do senhor Buscando Tudo Para a glória Dele E dependendo Do espírito Santo Para nos Capacitar Para cumprir O propósito Do senhor Nós vamos Chegar Se o senhor Não vier antes Mas nós Vamos O sonho De Deus Se concretizando Cada um De vocês Queridos Colegas A igreja da laguna Não é o pastor Márcio A igreja da laguna Não tem ministério Márcio Maladão A igreja da laguna Não tem nem cadeira No público Não é errada A cadeira No público Não tem problema Nenhum Ter Pode ter Mas tudo Que nós Queremos ser É só isso Ser igreja Ser igreja A nossa disputa É uma só De buscarmos Ter sempre Uma vida Santa Uma vida Íntegra Muitas vezes As pessoas Dizem Olha O pastor Tem que Viver o que Ele prega Mas nós Já temos Uma compreensão Diferente O pastor Não tem que Viver o que Prega Ele tem que Pregar o que Vive É algo Diferente É verdade Que nós Temos que Viver O que Pregamos Mas nós Temos que Entender Essa realidade Eu sou Tão grato A Deus Por esse Momento Que o Crispim Trouxe Com tanto Carinho A você Querida Minha Presidente Aqui Mas é Minha Ovelha A todos Vocês A cada Colega Eu quero Dizer Que todos Vocês Têm Isso aqui Eu tinha Até um Escudinho Desse aqui Pendurado Aqui Sempre Desapareceu Perdeu Mas ele Continua No coração Não é Pelo fato De eu Ter aquele Essa pombinha Aqui Perdeu Perdeu Aí Eu não vou Ficar procurando Mas que ela Está dentro Do meu coração Muito obrigado Muito obrigado Que vocês Possam Continuar Sempre Orando Por mim Intercedendo Por mim Pela Renata Estou passando Um momento Muito delicado Na área De Enfermidade Mas Há pouco Tempo Veio uma Palavra Muito Forte Que a cor Estava No altar E Eu fui E meu coração Está assim Vibrando Porque eu Não quero Nunca Sair Do altar Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado 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 Muito obrigado, mais uma vez, parabéns. Teremos agora mais um momento de louvor. Teremos agora mais um momento de louvor. Também dedicar a Ele a honra e glória em nome de Jesus. A único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A único que é digno, a único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos o teu nome. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Toda honra e a glória, a único que é digno de receber. A honra e a glória, a honra e a glória, a honra e a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, a Ele ministramos o louvor. A honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. A honra e a glória, 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 a Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. 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 hora hoje o meu milagre vai chegar eu vou crer não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora 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 hoje o meu milagre vai chegar eu vou crer não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora me dá vitória nessa hora muito obrigado podemos assentar para suas considerações finais e o encerramento regimental desta reunião especial o vereador Marcos Crispim do o momento tão precioso fica aqui o nosso agradecimento a todos presente, aqueles que estão acompanhando pelo site, pelos canais da casa, Deus continue te abençoando sempre e dando graça, sabedoria para conduzir esse tão precioso rebanho como diz Paulo que o Senhor através do Espírito Santo te confiou o qual ele mesmo comprou com o seu próprio sangue o Senhor lhe abençoe sempre nós não poderíamos deixar de encerrar essa reunião citando algo aqui que o pastor mesmo falou quando ele tomou posse, João 3 27 o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado então, essa homenagem primeiramente veio do alto, do coração do nosso Deus, e todos nós celebramos a ele pela sua vida e pelo ministério que ele lhe confiou e assim eu declaro encerrado essa reunião especial que Deus em Cristo abençoe a todos nós amém informamos que as fotos e a gravação desta reunião estarão disponíveis no portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br muito obrigado a todos e que tenham uma boa noite e que tenham